Nihau, você já ouviu falar em Chikon? Se você pudesse, sem precisar se tornar um daqueles monges tibetanos que ficam lá meditando por anos a frio no topo de uma montanha, pudesse criar a mesma habilidade que ele, de harmonizar todos os seus tantos energéticos, todos os meridianos, seus canais de energia, para que pudesse ter uma vida ainda mais rica em saúde. Então fica comigo nesse vídeo que vamos falar de um tipo específico de Chikon que vai te possibilitar, com a prática regular, equilibrar todos os seus canais de energia, melhorando também a sua força muscular, o seu alongamento, a sua circulação, o seu sistema imunológico e também ajudando na redução dos níveis de estresse e ansiedade. Há milênios, os chineses já vêm utilizando essas modalidades de Chikon, que é um cultivo da energia interna do corpo, como forma de potencializar ou melhorar a saúde do corpo. Existe uma utilidade de modalidades de Chikon, cada um com seus benefícios e seus objetivos. Desde aqueles Chikons que são praticados por artistas marciais, que visam o fortalecimento do corpo físico, tornando eles tão fortes que são praticamente indestrutíveis, até aquelas outras modalidades voltadas à saúde do corpo, melhorando as funções de cada organismo, de cada órgão, cada víscera, todo o sistema circulatório e imunológico, para que a pessoa possa ter uma vida mais longa e saudável. Normalmente, esse equilíbrio e harmonia gerada pelos canais energéticos do corpo, são conquistados apenas com seções de acupuntura, aquelas famosas agulhinhas. Mas o Bado Antin, ou também conhecido como os oito exercícios preciosos, ou ainda as oito peças do brocado, eu também não sabia o que era, fui pesquisar no Google, e é uma peça de seda chinesa, toda trabalhada, toda bordada em fios de prata e ouro, por isso a preciosidade do material. Então eles consideram realmente os oito exercícios, que são o Pato Antin, como exercícios preciosos para a saúde. E essa modalidade de Chifon, ela pode também promover ao praticante regular todos os benefícios conquistados também pela acupuntura. Mas aí você me pergunta, Moacir, por que eu preciso equilibrar os canais de energia? E essa resposta é muito simples. Segundo a visão da medicina tradicional chinesa, qualquer tipo de doença ou disfunção gerada pelo corpo se dá pelo desequilíbrio, pela desarmonia dos canais de energia. Por isso é tão importante a gente manter equilibrado de uma forma preventiva de não adoecer. O Babu Antin é composto por oito exercícios, que juntos eles vão trabalhar, vão harmonizar, vão equilibrar os doze canais principais de energia que correm pelo nosso corpo, mais os vasos maravilhosos, que são canais extras, que fazem toda a circulação e conexão entre todas as partes do corpo. Então a importância desse exercício é justamente criar essa conexão, essa harmonização, tirar todos os bloqueios energéticos existentes para que a gente possa finalmente ter uma saúde plena. E agora uma pequena pausa que eu tenho um presente para você. Então fica comigo até o final desse vídeo. E aproveita agora, se você ainda não curtiu esse vídeo, se você está gostando desse material, dessas informações, aperta o dedinho aí no joinha, dá uma força para o canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber todos os vídeos, todas as atualizações, e todas as novidades que a gente for lançando aqui. E agora que você já curtiu, vamos voltar ao nosso vídeo. Então conheça agora alguns benefícios ao praticar regularmente o Ba do Anquim. A primeira rotina vai te regular todo o meridiano do triplo aquecedor. E ele, pela visão da medicina tradicional chinesa, vai harmonizar as funções dos três aquecedores, que são simplesmente todo o sistema cardiorrespiratório, digestivo e excretor. A rotina 2. A rotina 2 irá regular o vaso governador, ou também conhecido como VG, e os três canais um dos braços. O vaso governador associado a esses três canais um dos braços, que são o canal do pulmão, o pericárdio do coração, eles vão ajudar a harmonizar todo o nosso estado mental e emocional. A rotina 3, ela irá regularizar principalmente os meridianos do estômago e baço. Na medicina tradicional chinesa, o estômago é considerado uma vítima muito importante. Suas tarefas e funções estão intimamente relacionadas com as do baço. A função mais importante do estômago é a absorção de alimentos e a sua distribuição através do baço. O estado geral de saúde de uma pessoa depende muito da constituição do estômago. A rotina 4, que é uma sequência tão simples, mas tão completa. Você simplesmente regula os canais energéticos do coração, fígado, baço, pulmão, rim e o vaso governador novamente. Principalmente, principalmente, o ponto conhecido pelos acupunturistas, chamado de VG14, que ele regula todo o nosso TI, nosso TI de defesa, que é a nossa energia de defesa, ou seja, todo o nosso sistema imunológico. E também é responsável por ajudar a clarear a mente e reduzir o estresse. E até agora, falamos apenas dos quatro primeiros exercícios do Pado Antim. Então, vamos continuar e falar dos próximos quatro. A rotina 5, cuidamos principalmente do equilíbrio do canal do coração, que é onde reside a mente, além de governar o sangue e controlar também os vasos sanguíneos. A rotina 6 é ótima para quem sofre daquelas famosas dores ciáticas, do nervo ciático. Esse exercício vai regular os canais do rim. Os dois grandes vasos maravilhosos e o canal da bexiga. Em especial, o ponto também conhecido por acupunturistas, chamado de B40, que é considerado por muitos um dos pontos mais importantes da acupuntura. A penúltima rotina, a rotina número 7, harmoniza todos. Sim, todos os canais dos braços. Os três canais Yin e também os três canais Yang do braço. E você, tem alguma dorzinha nos braços? Esse exercício pode te ajudar muito, além de ajustar o padrão do canal do fígado, que é o general dos órgãos. E na última, mas não menos importante, a rotina 8, que vai equilibrar todos os canais energéticos das pernas e estimular também a circulação do corpo inteiro. E na sua prática diária, você pode decidir se você quer fazer apenas uma rotina ou todas as oito rotinas do Badu Antin. Porque esses exercícios são independentes, mas também se complementam entre si, cada um trabalhando com a estrutura do corpo. Então você pode fazer a decisão. O importante é que você pratique todos os dias. E agora, como prometido, o meu presente para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Então, antes de eu te entregar o presente, eu tenho quatro pequenos desafios para você. O primeiro, se você ainda não fez isso, dá tempo, é curtir esse vídeo. Então aperta o dedinho aí no joinha para que você possa curtir. Segundo desafio, para você que ainda não segue o nosso canal, se inscreva no canal para receber todas as notificações, clica no sininho também, para que todos os novos conteúdos possam chegar até você. E o terceiro desafio vai ser de você compartilhar essa informação com um amigo seu. Aquela pessoa que de repente te veio na mente quando eu fui falando dos benefícios da prática regular do Badu Antin, presentei ele com esse vídeo, para que ele possa conhecer e começar a praticar junto com a gente esse sistema tão precioso de saúde. E o quarto, o último desafio, é para você que quer ganhar um desconto, super desconto promocional especial ao comprar esse curso do Badu Antin. Então eu vou pedir para que você chegue nos comentários desse vídeo e escreva Eu Quero, eu vou te mandar o cupom, que é personalizado, é um cupom só seu, para que você possa ganhar um super desconto na hora de fechar a sua compra desse curso. E para você ter o acesso ao curso do Badu Antin e poder utilizar o seu cupom promocional, clica no link que se encontra no descritivo do vídeo, ou nesse QR Code, que é só você apontar a câmera do seu celular para entrar nesse site. Então, boas práticas. Tchau, tchau.